Deixa o Abril, sempre com muitas novidades e dicas de moda. Aliás, só quem tem mais de 44 anos no mundo da moda pode te oferecer uma loja como essa. Com muito conforto e muita variedade, o melhor, preços que não pesam no seu bolso e atendimento especializado. Vamos conferir. Aqui tem moda para todos os gostos e a coleção Verão 2019 está um arraso. Dá uma olhada nesses looks. Eu começo com a Fran, usando um top xadrez de R$ 29,99 com nozinho e a saia xadrez babado, fazendo um look total R$ 34,99. O Guilherme está usando uma camisa jeans de R$ 54,99, a calça de sarja R$ 79,99. A Jennifer, um top de renda de R$ 24,99 e a saia longa R$ 49,99. E agora o Edson, com uma camiseta de R$ 24,99 e a bermuda de sarja R$ 59,99. E os personagens favoritos da garotada saíram das talinhas e vieram para cá, para a Teixe Abril. Então a garotada aqui vai poder vestir e se sentir no mundo da fantasia com o seu personagem predileto. Dá uma olhadinha aí. E para a sua casa você também encontra as melhores marcas de cama, mesa, banho e decoração. Além disso, um setor infanto-juvenil com moda desde os bebezinhos até os adolescentes. Muitas opções de lingerie e fitness para você estar sempre em forma e moda praia também. Calçados, perfumaria, bijuteria, utilidade doméstica, estacionamento, lanchonete, playground, fraudário. Tudo para você realizar suas compras com conforto e tranquilidade. É uma loja completa. Aqui na Teixe Abril é moda de shopping a preço de fábrica todos os dias até às 20 horas. É só você correr para cá, Silvatelis 695 no Paris, 27992525. Teixe o abril.com.br. Curta também as redes sociais. É Teixe Abril, moda de shopping a preço de fábrica há mais de 44 anos com você. Vem para cá.